Ei, que abatendo? Alguém se lembra da sirene da escola? Pode sair pro recreio. É porque esse bichinho não é da minha família. Que se fosse cearense, aí tu ia ver que era uma chapuletada. Com a cabecinha afilada. Pega a lancheira e bora pro recreio. Eu só ia pra escola, era pra merendar mesmo.